E aí, quer participar de um encontro de carro legal e ver de perto um pouco dos carros que a Tonimec já fez? Dia 7 de dezembro a gente vai fazer um evento comemorativo de 50 anos lá no Box 54 em Adassar Iguama e a gente conta com a presença de todos vocês. Para garantir sua vaga, dá uma olhada aqui no vídeo, aqui na descrição, abaixo do vídeo, o primeiro link é o link da compra dos ingressos para participar do evento e vão estar lá presentes, além de alguns carros que fizemos, alguns parceiros da Tonimec. Danilo Crespo já confirmou a presença, Dinho da 4D já confirmou a presença, Ricardinha CF já confirmou a presença, Save the Wego já confirmou a presença, então vai ter muita gente legal, vai ter muito carro legal para a gente passar o dia falando de carro e eu quero ver todo mundo lá para conhecer um pouco de perto a história da Tonimec, que acabou de comemorar 50 anos no mercado, então bora festejar, bora comemorar. Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Meu, hoje é um dia nostálgico para mim, nostálgico. Estou aqui fora porque está chegando um carro aí de um parceiro da Tonimec e meu, me remete muito ao passado esse carro. Já tive um carrinho desse que eu, era na minha época de faculdade, eu falo para vocês que eu só tenho boas recordações desse carro, me arrependi para caramba de ter vendido. Nossa, acho que quase todos os carros que eu preparei, que eu montei, que eu tive, eu me arrependo de ter vendido. Mas sei lá, dá uma piração, uma hora aí você sai vendendo, depois de um tempo você vai lá e pega um outro carro para montar de novo. Estou passando por isso agora de novo, estou com a Forester automática, estou com a Aldona automática, não estou aguentando mais carro automático. Já estou atrás de uma Forester turbo manual. Mas vamos lá, esse carrinho de hoje, meu, carro de um parceiraço da Tonimec. Eu vou te falar que eu acho que é o motor 1.6 mais forte que eu já vi na minha vida. 586 cavalos nas rodas. É isso aí, não estou exagerando não, não estou exagerando não. Ele ligou para mim, perguntando se eu queria entrar no projeto. Não, na verdade ele ligou para mim falando, Gui, eu vi que você fez um desafio 500k, meu, já ganhei. Quem não sabe o que é o desafio 500k, clica no card aqui em cima, onde um seguidor pode ganhar uma pintura completa de um carro. Exatamente, a gente vai sortear uma pintura geral de um carro de seguidor. É o que o pessoal tanto pede aí nas redes sociais para a gente. Tonimec me ajuda, Tonimec pinta meu carro. Então joga aí, clica no card aí em cima, ou se não só joga no YouTube. Queremos pintar seu carro. Dá uma olhada no vídeo, colocamos um desafio que a gente vai conseguir bater e a gente vai pintar um carro de seguidor. Aí, voltando ao assunto, ele me ligou e falou, Gui, já ganhei o sorteio. Falei, como assim, mano? Sorteio é no dia 2 de janeiro de 2020. Não, meu, já ganhei o sorteio, estou te mandando uma caixa preta. Vai lá fora que o guincho já está chegando. E eu estou aqui para receber. Se liga no que está abrindo por aí. Se liga, galera. Eita, o portão está até pulando. Até o portão pulou. Se liga, o que acabou de chegar aqui na Tonimec, com o parceiraço da Tonimec. Bardalat, meu, precisou de guincho, ó. Dá uma olhada aqui na descrição. HR faz milagre. Você coloca um guincho HR, você não coloca nenhum outro guincho. E dá uma olhada no que chegou aqui para a gente, ó. Civic VTI da 4D. Meu, me remete muito ao passado esse carro. Faz buio. Tranquilão? Jogou um álcool para nós? Jogou um show. Ah, é dentro? Entra aí, entra aí. Eu vou mostrar para vocês até um áudio que o Dinho me mandou. Ele falou, Gui, estou mandando uma caixa preta aí para você. Vai lá fora que já está chegando. Ele falou, tá bom, mano. O carro funciona, tipo... O carro funciona, tá beleza? Ele falou, meu, até funciona. Só não tem álcool nem bateria. Eu falei, pô, mano. Como assim? Como é que você manda um carro sem álcool, sem bateria? Mano, sacanagem. Aí ele já me respondeu na lata. Ele falou, isso é bom para você ver como é bom você mandar uma Ranger aqui para mim sem funcionar, sem coluna de direção, sem nada. Deixa eu mostrar. Enquanto o Bardalat vai descarregar o Civic, deixa eu mostrar para vocês o áudio que o Dinho me mandou. Deixa eu achar ele aqui. Vou colocar perto do microfone, tá? Só para vocês verem. Ó, se liga no primeiro áudio que ele me mandou, 9 horas da manhã. Bom dia, Gui. Daqui a pouco está chegando a caixa preta aí para você, é uma desgraça aí para você, beleza? Uma desgraça. Aí eu já coloquei riso e mandei um áudio para ele. Ô, Japa, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse carro funciona? Ele está beleza? Posso ligar ele aqui, manobrar para baixo, para cima. Eu já vou fazer um vídeo logo da chegada dele. O Bardalat me avisou que está chegando aqui. Funcionar funciona, só não tem álcool e bateria. Só para te entender um pouco, né? Esse aqui é meu dia a dia. Só carro que não funciona, não tem bateria e pior, não tem direção. É para você sentir como é que é empurrar a branquinha. E blocado, vendo que não é blocado, precisa sofrer mais um pouco. Mas ele funciona, só não tem álcool e bateria. Se quiser colocar um álcool aí, eu já mando o dinheiro na sua conta aí. Se ligaram só, meu, eu mandei a branquinha nessas condições. Motor não pega, está todo desmontado. E não tem nem coluna e direção. Eu só coloquei a caixa e a direção no lugar. Só, não tem nem coluna. Faz terçaça, você tem que estar ficando dando bica na roda. Mas vamos lá, vamos falar do Civiczinho da 4D, que veio sem álcool e sem bateria. Meu, é um 93 igualzinho ao meu, só que o meu era um vermelho. Deixa eu te contar. Deixa eu contar para vocês. Lá atrás, meu, ano 2000, 92, 2002 mais ou menos, a febre era Civic VTi Turbo. Tinha um preparador aí famoso que fazia o Civic VTi um canhão. Daí, eu tinha Subaru, meu irmão tinha um Subaru na época, e eu tinha uma Paraty Turbo aqui da empresa, uma Paraty 83. Eu fui lá, comprei um Civic VTi, entreguei na mão dele para ele turbinar. Veio 05, era todo original, o motor não era forjado, não era nada. Veio 05, 07 de pressão, ele já pulava na frente do Subaru do meu irmão numa voracidade absurda. Fiquei com o carro aí uns 3 anos, mais uns 3, 4 anos. Daí, acabei vendendo, porque, meu, já estava com o Civic, já estava com a Paraty, aí o meu irmão tinha passado o Subaru dele para mim, então, acabei vendendo. Me arrependo para caramba. Mas eu lembro que antes de eu turbinar ele, eu vinha com ele da faculdade, eu arranquei metade do escapamento, coloquei um cano reto, para mim, carro legal, tem que ter barulho. Coloquei um cano reto do silencioso traseiro, do silencioso intermediário, até o final. Na marginal, ele parecia um A7 Galo. Quando abri o VTec, ele parecia um A7 Galo, era um tesão o carro. Mas andar mesmo, só depois que turbinou. Antes de turbinar, não andava, não. E daí, o Dinho estava me contando a história desse carro, que, meu, bem parecida comigo, só que ele foi para as cabeças, né? Ele ia para a arrancada, ele já forjou o motor inteiro, fez cabeçote para rodar nove pau. Então, esse carro está hoje com 580 cavalos de roda. Dá para acreditar um negócio desse? No 1.6. Está judiadinho. Outro dia, que eu fui lá gravar, eu fui lá gravar, acho que a Ranger, deixando o motor da Audi, eu já gravei essa ralada aqui que ele deu, e coloquei até para a galera responder a enquete, se nós pintávamos o carro dele ou não. A galera optou por pintar, o Civic está aqui, galera. Por conta de vocês. Por conta de vocês, o Civic está aqui. E nós vamos pintar ele inteiro. Mas, olha o tanque, pedi para o Bardalat até colocar um alcão para nós, porque ele falou que não tinha álcool, não tinha nada. Olha o tanquinho onde vai. O Dinho usava para arrancada. Todo aliviado, uma roll cage, e um banquinho que pesa uns 3 kg. Ele falou que essa batida na porta, foi um dia que ele estava manobrando e segurando o freio de mão, carro álcool, aquela beleza, antes de esquentar. E daí, tinha trincado o reservatório de óleo de freio, ele não viu, foi sair, deu uma lambida lá na coluna, lá da loja, deu essa lambida aí na porta. Acho legal esse banco, deve ser super confortável. Pra caramba, precisa andar 200 metros, top. E a regulagem do banco? Eu vi. Viu? Top. Abre o capô dele. Você já viu o motor desse carro? Não, mas tem que abrir a travinha. Aí, pode subir. Pequena turbina? Parece de Scania. Parece mesmo, né? Caralho, essa turbina pega quanto, Dinho? 6,5kg, que ela começa? 5 pau, né? Vai de 5 até uns 8. Acho que é 9 pau esse cabeçote de roda. É, 9,5. Veio da 9 conto. Já viu? 1.6 de Civic, com 580 cv de roda. Só 300 cv por litro, só. Mais, né? Dá uma olhada. Olha o coletorzão, monstro, para ir todo esse volume de ar, né? Dá uma olhada. Toda a pressurização de 3 polegadas. Isso aqui é uma 0.50? 1.85, eu acho. Ué, Borg. Ué, é grande demais, bicho. Quero ver essa bagaça funcionar, né, Dinho? Não, ele falou que se a gente pintasse o carro, o primeiro burnout era nosso. Os primeiros mil quilômetros é nosso, é nóis. Mil quilômetros nesse banquinho aí, eu quero ver. E outra coisa, não roda? Não, isso aqui é pra... É, não aguenta. Isso aqui... Dá um minuto, não é nada, sabe? É, 200... Ou 200 ou 400 metros, acabou. O primeiro mil metros é nosso, então, Dinho. Vale da puta. Bom, tá aí o Civiczão, Dinho. Fazendo uma avaliação rápida. Meu, ele tá meio judiado, né, o carro 93, tirando essa batida na lateral aqui, que ele deu uma lambida lá na porta. Mas de resto, meu, um carro pequeno pra caramba. Na época que eu pintei o meu, o meu era um vermelho, eu tirei esses frisos lateral, alisei, me arrependi pra caramba, porque a porta do Civic, meu, ela é grande e não tem nenhum vinco, então, pra alisar depois da porta foi difícil pra caramba. Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente o que a gente tá sorteando lá no desafio 500 caratonimec, uma pintura externa geral. Se liguem, porque o que vocês podem ganhar é o que a gente vai fazer aqui no Civic da 4D. Ele não ganhou o sorteio, não. O sorteio vai rolar ainda, mas ele ganhou uma pintura geral graças à galera que respondeu aí a enquete de Gui pinta o carro do Dinho da 4D. Eu nem lembro como é que colocou, eu sei que eu gravei lá e a galera respondeu pra eu pintar e eu falei, meu, a voz do povo é a voz de Deus, bora fazer o carrinho. Acho que vai dar um conteúdo bem legal. Deixa eu liberar o guardalate. Valeu, valeu, brigadão mais uma vez. Meu, todos os contatos estão aqui embaixo. Parceira Astonimec e agora parceiro 4D também. Dinho, a caixa preta está aqui. Já tem um álcool, vou jogar uma bateria, fazer um vídeo, fazer um burnout aqui na frente da oficina. Acabar com o XR88, está zerado o pneu. Está zerado. Aguenta um monte de burnout. Valeu, Dinho. Valeu, obrigado por confiar no trabalho da Astonimec. Valeu todo mundo que assiste e curte os vídeos da Astonimec. Valeu, Pneu Store, maior importador de pneu do Brasil. Quem precisar de pneu de carro, moto, caminhão, entra na Pneu Store. Usa os vouchers da Astonimec, que estão aqui embaixo na descrição. Tem três vouchers, um pra moto, um pra carro de passeio e um pra linha pesada. E loja do mecânico, maior loja de ferramentas do Brasil também. Lá o voucher é o único pro site todo. Astonimec 2019 lançou o voucher, tem desconto no site todo. Em GKs, elevadores, ordens de cabine e pintura, valeu todo mundo. E pessoal, não esquece, entra lá no Desafio 500K, vê o vídeo, compartilha pra todo mundo. Vamos viralizar esse vídeo para tornar real a chance de a gente pintar um carro de seguidor. Assim como a gente vai pintar da 4D. Valeu, um abraço, até mais, tchau. Ah, é pequenininho. Ah, ele usava pra arrancada isso aí, né? Verdade. Não dá pra ver nada. Nossa Senhora. Ô, Dinho, eu na boa quero ver o microfone. O microfone tá aqui, ó. Quero ver essa p*** funcionando, hein, Dinho. Basta falar branco que tem que cortar tudo. Ah, é, corta aí então, Fernando.